Olá pessoal, aqui é Elisângela Ateliê com os turistas da Elis, vamos para mais um vídeo da nossa maratona 365 possibilidades, 365 experiências que dão certo, estamos aí nessa corrida, desde já quero pedir que você curta o vídeo compartilhe, se inscreva no nosso canal e também na descrição do vídeo tem o link das nossas redes sociais pode entrar lá para conhecer o nosso trabalho, esse aqui é uma fofurinha, é esse saquinho organizador, com visor tem zíper, esse aqui eu fiz de TNT, mas você pode fazer com tecido, com material que tiver aí no seu ateliê bom que tem esse visor transparente, que você pode ver o que você guardou aqui na sua viagem e fácil, prático, que você coloca aí na sua mala ou então até mesmo no seu guarda-roupa e depois que você não precisar usar, é só você dobrar, bem pequenininho e guardar aí na sua gaveta então é muito prático até mesmo para você colocar roupinhas do bebê na maternidade então assim, são muitas possibilidades esse aqui ficou bem grande, esse tênis que eu coloquei dentro dele é meu, ele é número 36, tá? esse aqui ficou com a medida de 32 por 35 centímetros, mas você pode fazer aí do tamanho que você quiser o procedimento é o mesmo, tá? então aqui, para fazer o saquinho, você vai precisar de um pedaço de plástico transparente esse aqui é plástico cristal transparente, daqueles mais fino, tá? não precisa ser grosso você vai precisar de um pedaço de zíper você vai precisar de viés esse aqui eu vou fazer com o próprio TNT eu cortei com a largura aqui de 3 centímetros porque depois você vai só dobrar assim para costurar mas você pode também usar viés pronto, comprado você vai precisar também aí do pedaço de TNT ou tecido, tá? esse pedaço de TNT que eu vou fazer, esse outro saquinho eu cortei ele com a medida de 33 centímetros por 45 centímetros e o pedaço de zíper, só para vocês lembrarem, ele deve ser sempre menor, tá? porque facilita na hora da costura, principalmente quem trabalha com máquina doméstica e você vai precisar também de um cursor primeira coisa, depois que você cortou nós vamos fazer aqui o canal do zíper, tá? para fazer esse canal do zíper você vai precisar também de um pedaço do TNT vou usar o próprio pedaço aqui do viés porque vai dar certinho aqui com a medida o que você vai fazer? você vai cortar o meu zíper aqui que vocês podem ver, ele tem 3 centímetros então aqui, esse pedaço do viés você pode cortar aí com 9 centímetros se tem 3, você corta, é 9 se for 4, aí você corta 12, tá? então assim, vocês têm sempre que ter independência para vocês mesmos conseguirem fazer seus cálculos porque você vai envolver desta forma, assim, tá? como se fosse um sanduíche vamos para a máquina passar uma costura aqui de um dos lados só, tá? lembrando, vou usar a linha de cone dessas assim minha máquina, vou usar a doméstica já está posicionada aqui e vou fazer a costura aqui daqui a pouquinho volto para mostrar para vocês aqui, pessoal, passei a costura depois que você passou a costura é só você vir e passar para o outro lado assim, ó aí não precisa rebater costura nem nada porque na hora que a gente posicionar aqui que a gente vier costurando aí pega e já passa a costura fechando, tá? aí, agora do outro lado vocês vão abrir um pouquinho assim vai cortar porque nós já vamos colocar o cursor, tá? já lembrando que tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer isso, tá? você coloca aqui o cursor desse lado empurra vem aqui com o outro coloca une as duas pontinhas só empurrar, tá? colocado o seu cursor agora aqui do outro lado você pode cortar vamos fazer a mesma coisa corta aqui um pedaço de nove centímetros e vamos fazer a mesma coisa desse outro lado igual fez aqui só envolve aqui assim desse jeito vai para a máquina e passa uma costura, tá? ah, só lembrando o pessoal está perguntando aqui é o lado avesso do TNT aqui lado direito então você coloca direito com direito direito aqui do dentinho com direito aqui do TNT, tá? aqui, ó, coloca assim porque depois você vai inverter, tá? vou costurar aqui e mostro para vocês aqui, pessoal, já está costurado vou fazer igual o outro lado só fazer assim, tá? então aqui já está costuradinho depois que eu fiz isso vou pegar aqui o meu pedaço de TNT ele já está cortadinho como eu falei para vocês a medida vou colocar aqui direito do zíper com direito do TNT vou alfinetar e nós vamos para a máquina passar uma costura pregando aqui o meu zíper no pedaço de TNT, tá? bem rapidinho aqui, pessoal passei a costura, tá? então, como eu estou trabalhando aqui com TNT branco coloquei também a linha branca para caprichar no acabamento, tá? depois que fez isso vocês vão fazer assim e rebater a costura aqui na máquina, tá? para dar um melhor acabamento você pode até mesmo colocar o alfinete para segurar volta na máquina e passa a costura aqui rebatendo, tá? isso chama rebater costura aqui, pessoal retornei, tá? rebati a costura o zíper está funcionando tranquilo o que eu falei para vocês ficou aqui desse lado do lado de cá assim, tá? porque na hora que bater a costura não atrapalha principalmente quem tem máquina doméstica depois que você fez isso agora nós vamos colocar a parte aqui do plástico o que a gente vai fazer? vamos pegar aí o viés que você cortou e vai colocar desse jeito como eu vou fazer de TNT não precisa ter acabamento que ele não desfia mas se você estiver trabalhando com tecido ou viés pronto aí, mas também o mesmo jeito se for tecido você vai ter que colocar aqui costurar e depois dobrar, né? mas como nós já vamos fazer direto com o TNT eu vou fazer dessa forma aqui vou para a máquina e costurar desse jeito já costurei o outro aqui para facilitar e agilizar para vocês olha, ficou desse jeito, tá? fui para a máquina passei a costura só de um lado do outro não precisa por quê? porque desse outro desse outro lado depois nós vamos unir aqui e vamos colocar outra tira mas esse aqui que eu coloquei o pedaço do viés eu vou costurar aqui em cima porque aí ele vai dar esse acabamento aqui no perto do canal do zíper então você pega aqui coloca aqui em cima tá? coloca o alfinete aí para estar segurando aí você alfineta alfineta certinho e para a máquina passar uma costura aqui, tá? aqui pessoal só mostrar para vocês minha máquina doméstica mesmo eu estou usando o calcador aqui normal mesmo, tá? porque como está com o TNT aqui não tem problema se você estivesse costurando em cima do plástico diretamente precisaria do pezinho de teflon mas aqui como eu estou costurando em cima do TNT eu estou usando o calcador normal mesmo tá? da máquina o ponto eu estou usando no tamanho 3 e costura reta, tá? aqui pessoal já passei a costura ficou desse jeito aí agora é só fazer o acabamento para vocês verem do lado do outro aí agora nós vamos fazer o acabamento com viés, tá? eu coloco aqui quem quiser pode não tiver segurança ainda pode ir na máquina passar toda uma costura à volta tá? mas eu já tenho prática na costura então primeira coisa que eu vou fazer vou pegar aqui o pedaço do viés que eu coloquei e costurar aqui, tá? então agora é só vir costurando toda a volta você pode colocar aí o alfinete para segurar é só você fazer aí você pode alfinetar toda a volta tá? aqui alfineta para ficar facinho quem não tiver habilidade com a máquina ainda igual eu falei pode passar toda uma costura à volta pode fazer até mesmo com um zigue-zague se quiser tá? mas quem já tem habilidade pode já vir pregando diretamente tá? quando chegar aqui nesse cantinho você pega segura bem aqui vou mostrar aqui para vocês ó chegando nesse cantinho segura bem faz assim ó com a dobrinha aqui para dar essa dobra e só continuar virando tá? e coloca aí o alfinete certinho para estar segurando agora nós vamos para a máquina costurar a volta que nosso saquinho já vai estar pronto aqui pessoal resolvi só mostrar para vocês caso alguém não tiver habilidade na máquina pode passar assim uma costura toda a volta é para segurar que isso facilita na hora de você aplicar o viés tá? então aí depois que você passou essa costura você pode começar até mesmo aqui por baixo tá? aí facilita por exemplo para quem não tem habilidade aí com a máquina tá? mas quem já tem habilidade aí eu recomendo pode começar aqui por cima para evitar até mesmo de não dar um bom acabamento aqui em cima aí você começa por aqui tá? mas assim se você passa essa costura a volta você pode começar aqui por baixo aí é só alfinetar tudo para dar esse acabamento lembrando quando chegar aqui na pontinha você faz esse vezinho aqui tá? e vamos costurar toda a volta prontinho pessoal aí saquinho finalizado como eu falei para vocês aqui os cantinhos tá? para vocês fazerem essa dobra o zíper aqui funcionando perfeitamente e agora e agora é só você colocar aí as suas peças para estar organizando aí na viagem pode colocar aí o tênis né? por exemplo para você levar na viagem aí a critério de vocês tá? pode ser tênis pode ser roupa depende do que vocês estiverem precisando aí guardar tá? espero que tenham gostado lembrem de curtir o vídeo compartilhar se inscrever aqui no nosso canal tá? e lembrando que todo dia teremos aí passo a passo aqui no nosso canal tá? então só guardar aí e bora viajar tá? tá chegando aí feriado 21 de abril tá? então pode aproveitar aí muito confeccionar muitos saquinhos para você organizar sua mala nessa viagem e até o nosso próximo passo a passo passo a passo Obrigado.